Simplifica a expressão usando potências com expoente racional. Temos a raiz cúbica disto tudo, que é a mesma coisa, por definição, é a mesma coisa que isto tudo. 64 a à sexta, b ao cubo, c à nona elevado a um terço. Por definição, estas são equivalentes. Se eu agarrar no produto de uma série de coisas e levar tudo a um expoente, isso é o mesmo que levar cada uma dessas coisas separadamente a esse expoente e depois multiplicá-las. Então, isto vai ser igual a 64 elevado a um terço, vezes a à sexta, elevado a um terço, vezes b ao cubo, elevado a um terço, vezes c à nona, elevado a um terço. Já vimos isto em vários exemplos. Agora, vamos tentar simplificar isto. 64 elevado a um terço, são capazes de reconhecer isto, mas podemos fatorizar o 64. Mas não vou fazer uma fatorização em números primos, porque é óbvio que isto é 4 ao cubo. Na verdade, até podem ser vocês a verificar isto. Se não for evidente que isto é 4 ao cubo, 64, multipliquem vocês mesmos. Ou, se quiserem, se não perceberem como é que conseguem saber isto, façam a fatorização em números primos e vão ver... Bom, deixem-me fazer a fatorização. Obtemos 2 vezes 32. 32 é 2 vezes 16. 16 é 2 vezes 8. 8 é 2 vezes 4. E 4 é 2 vezes 2. Então, obtém-se 2 multiplicado por si próprio, 3 vezes. Ou seja, obtém-se 2 multiplicado por si próprio, e isso acontece 3 vezes. Obtém-se 4 vezes 4 vezes 4. Se não for óbvio que 64 é 4 elevado ao cubo, podem fazer uma fatorização em números primos e verificar que o 2 aparece 6 vezes, que tem 2 elevado à sexta, que é o mesmo que 4 ao cubo. Vou deixar-vos a pensar sobre isto um pouco. Então, isto aqui simplifica-se para... Este 64 é 4 ao cubo elevado a 1 terço. Isto é o mesmo... Na verdade, deixem-me escrever isto assim. Isto pode tornar tudo mais interessante. Isto aqui é 4 ao cubo. Tenho 4 elevado a 3 e depois elevado a 1 terço. Se eu reescrever isto, fico com 4 elevado a 3 sobre 3. Estou, literalmente, a multiplicar 3 por 1 terço. 4 ao cubo e depois 1 terço. Aqui tenho A à sexta elevado a 1 terço. Isto vai ser A à sexta vezes 1 terço. Ou seja, A elevado a 6 terços. Depois tenho B elevado a 3 e depois elevado a 1 terço. Isto vai ser, literalmente, igual a... Multiplicamos os expoentes e ficamos com B elevado a 3 sobre 3. Finalmente, temos C elevado a 9 e isso elevado a 1 terço. Isto é, C elevado a 9 sobre 3. Se simplificarem mais, este primeiro fator, 4 elevado a 3 sobre 3 é o mesmo que 4 elevado a 1, que fica só 4. Aqui temos A elevado a 6 sobre 3 e 6 sobre 3 é 2 e, por isso, isto fica A ao quadrado. E B elevado a 3 sobre 3 é o mesmo que B elevado a 1, ou simplesmente B. E, finalmente, C elevado a 9 sobre 3 é o mesmo que C ao cubo. Escrevemos C ao cubo. E terminamos. A 2 e a 2 e a 3 é o mesmo que C elevado a 1, ou seja,